Somos pequenos, mas o rock é bem grande Nós formamos uma banda alucinante E o Carlos Botifus Muita bagunça se apagarem a luz Me limitavam o rockers Uma música para todos Olá, bem-vindos! Feliz Natal! 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 Este ano vamos ter o melhor Natal de todos! Yeeey! Tá legal, bebês! Vamos fazer um vídeo de Natal Que vai bater recorde de visualizações Vamos começar com cantigas de Natal Um, dois, três, cantem! Nós해ixenas de comentários! No? Olá, bem-vindos! Olá, bem-vindos! Aqui está o...? Ah, oi! Rosam! Ai, é перед足! ،azão, ôm, mim! Olá, bem-vindos! O стоит! Tá legal. Vamos praticar a coreografia, então. Morreu já. Morreu já. Ah, mais um ano com um vídeo sem curtidas. Quero ouvir as crianças cantando e soltando a voz. Com um sorriso no rosto, tranquilas, confiantes e irmãs. Este é o mundo onde eu quero morar. Desse sonho não vou desistir. Nossa terra de paz e de amor posso te garantir. Nosso sonho maior vamos realizar. Fazer dele a promessa de um mundo melhor, nós vamos conquistar. Tchau. 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 Tchau.